Agradecer de forma muito efusiva a presença do nosso querido colega, amigo, deputado competente, que trabalha tanto pela região de João Molevar, de toda a nossa Minas Gerais, deputado Tito Torres, que de forma muito gentil comparece a essa audiência, dando a condição de que pudéssemos abrir para a votação de projetos importantes para a nossa Minas Gerais. E agradecer também a presença do nosso querido amigo, deputado Celinho do Sintrocel. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, publicados no Diário Legislativo 18 de 8 de 23, prestando informações relativas aos requerimentos 729 e 1184 de 2023. Ofício do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, publicado no Diário Legislativo de 4 de 8 de 23, prestando informações relativas ao requerimento de número 1589 de 23. Ofício de Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicado no Diário Legislativo de 19 de 8 de 23, prestando informações relativas ao requerimento número 2.495 de 23. E-mails enviados pelo Fale com as Comissões, do senhor Edinaldo Morador de São Joaquim de Bica, solicitando o asfaltamento das ruas do município, do senhor Lucas Pires de Carvalho, solicitando providências em relação aos ônibus de transporte público de contagem, por estarem sujos e sem condições de uso, do senhor Emerson Rodrigues da Silva, denunciando e solicitando providências em relação às más condições de transporte ofertadas aos servidores das unidades prisionais de Bicas 1, Bicas 2 e Jazon, o senhor Igor Soares Pereira, solicitando a realização de audiência pública com... o DR e a CEINFRA para debater o impacto das estradas do Vale do Jequichonha na vida dos produtores rurais e dos cidadãos que trafegam pela região, especialmente rodovias LMG 678, MG 214, MG 211, ainda não pavimentadas. A senhora Marília Siqueira, professora e moradora do município de Santa Bárbara do Leste, solicitando providências junto à empresa Eco Rio Minas, para que os moradores do município sejam isentados da tarifa de pedágio, a exemplo do que ocorre em Seropédia, no estado do Rio de Janeiro. A presidência acusa o recebimento de seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 445, de 2023, no primeiro turno, deputado Celindo Sintrocel. Projeto de Lei 440, de 2019, no primeiro turno, deputado Charles Santos. Projeto de Lei 328, segundo turno, e 422, de 2023, em turno único, deputada Maria Clara Marra. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Destaco aqui a presença do nobre colega, amigo, Ricardo Campos. E aproveito para pedir para que leve nosso abraço dessa comissão e o meu pessoal ao amigo Virgílio Guimarães, à sua família, seu filho, Gabriel Guimarães. Projeto de Lei nº 328, de 2003, segundo turno, altera a Lei nº 23.574, de 15 de janeiro de 2020, que cria o Programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia, de incentivo à participação dos usuários no fornecimento de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária, sob responsabilidade do Estado e da outras providências. Autoria, deputado Ricardo Campos. Relatoria, deputada Maria Clara Marra. Como a deputada não está presente e renunciou à relatoria, vamos redistribuir, portanto, como novo relator, deputado Celinho do Sintrocel, ao qual indago se está em condições da leitura do seu relatório. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Celinho do Sintrocel. De autoria do deputado Ricardo Campos, o projeto de lei em epígrafo visa alterar o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei nº 23.574, de 15 de janeiro de 2020, aprovado em primeiro turno, na forma original, retorna o projeto a este órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 12, letra A do Regimento Interno. A fundamentação do relatório, a proposição em comento, pretende alterar o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei nº 23.574, de 2020, de modo que eles passem a vigorar com a seguinte redação. Como promoção de lançamento do Waze e o incentivo à adesão de usuários PECS 1, parte dos recursos da outorga relativa ao trecho rodoviário citado no parágrafo 1º, será destinado a melhorias viárias nas diversas regiões do Estado e na região de abrangência do PECS 1, preferencialmente para o asfaltamento do trecho da LMG 631, que liga São João da Ponte a Capitão Enéas, bem como para o ressarcimento à empresa concessionária dos valores descontados promocionalmente das tarifas de pedágio pagas pelos usuários deste trecho da rodovia, nos termos parágrafo 3º e 4º. A mudança que a proposição visa realizar se refere ao segmento rodoviário, que preferencialmente receberá melhorias viárias com recursos decorrentes da outorga do trecho da BR-135, compreendido entre os municípios de Corveira e Montes Claro, na forma atualmente em vigor na Lei nº 23.574, de 2020, o segmento com preferência de investimento corresponde ao trecho da BR-135, que liga Itacarambi à manga. Em primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que não haveria óbvice relativo à iniciativa legislativa e que competências constitucionais para que a matéria prosperasse. Por sua vez, em análise do primeiro turno, esta Comissão entendeu que a mudança pretendida no texto da Lei nº 23.574, de 2020, é oportuna. Conforme já explicitado em primeiro turno, a lei que se pretende alterar entrou em vigor em 15 de janeiro de 2020. Entretanto, posteriormente, em 3 de dezembro do mesmo ano, começou a vigorar a Lei nº 23.702, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia BR-135, compreendido entre os municípios de Manga e Itacarambi, passando pelo município de São João das Missões, bem como autoriza o Poder Executivo a transferi-lo à União. Deste modo, o trecho que era objeto do parágrafo 2º do artigo 6º da Lei nº 23.574, de 2020, passa a não mais fazer parte da malha rodoviária sob jurisdição de Minas Gerais, o que faz com que seja necessária a alteração legislativa para redirecionar os recursos previstos na referida lei. Uma vez que não houve fato novo, reiteramos a posição exprimida por esta comissão extraordinária. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 328, de 2023, no parágrafo 2º, no segundo turno, na forma do original. Este é o relatório, presidente. Em discussão, não havendo quem faça uso da palavra, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, os deputados com a própria, mas, como se encontra, aprovado, o parecer. O projeto de lei nº 3.706, de 2022, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifique e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cachoeira de Minas a área correspondente. Autor Betinho Pinto Coelho, relator deputado Céline Sintrossel. Relatório de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, o projeto de lei em análise dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cachoeira de Minas a área correspondente. Publicada no Diário do Legislativo, de 12 de maio de 2022, a matéria foi distribuída às Comissões de Comissão de Justiça e Transporte e Comunicação de Obras Públicas de Administração Pública. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo nº 1. Vem agora a matéria a este órgão colegiado para dele receber parecer quanto ao mérito dos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do inciso 12º do Regimento Interno. O projeto em EPICF determina a desafetação do trecho aos quilômetros 11.3 e 13.6 da rodovia MG 173, com um total de 2,3 quilômetros, que autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Cachoeira de Minas, a ser destinada à instalação de via urbana. Na justificação, o autor ressalta a importância dessa ação para o município interessado em promover melhorias na via. Antes de emitir seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça baixou o projeto em diligência ao governo do Estado para que se manifestasse sobre a doação. A Secretaria de Estado e o Governo encaminhou a esta caso um parecer elaborado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, com o posicionamento do Departamento de Edificações, Estrada e Rodais de Minas Gerais, DR Minas Gerais, favorável ao projeto de lei. Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade da proposição e observou, entre outras considerações, que as rodovias são bens de uso comum do povo e que a transferência do citado trecho ao patrimônio do município não impliquem em alteração em sua natureza jurídica, uma vez que ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública. Apresentou, porém, um texto substitutivo para aprimorar alguns de seus dispositivos. De nossa parte, lembramos que a rodovia MG 173 é importante via do Sistema Estadual de Transporte que liga a BR 459, a divisa com o Estado de São Paulo, como importante conexão de Minas Gerais com os distintos destinos turísticos da Serra da Mantiqueira e do Vale do Paraíba. Sua manutenção e operação, com eficiência e desejo manifestado pelo próprio município, que se pretende donatário, torna-se, assim, aspecto positivo para a proposição. Portanto, no ponto de vista da política pública estadual de transporte, não vemos empecilho para que a matéria prospere, uma vez que os possíveis doador e donatário se declararam favoráveis à doação e que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e terá sua manutenção e operação custeada pelo Executivo Municipal, desonerando os cofres estaduais. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.706, de 2022, no primeiro turno, de forma de substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados com a própria, mas como se encontra, aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 3.050, de 2021, passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.050, de 2021, em torno único, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dá denominação ao trecho da rodovia MGC 354, que liga os municípios de Luminárias e Lavras. Relatoria da matéria. Deputada Maria Clara Marra opina pela aprovação do projeto na sua forma original. Em discussão, encerra-se a discussão, em votação, o projeto de lei pelo processo nominal, como voto, deputado Ricardo Campos. Ah, Ricardo, você não vota, não. Mas, simbolicamente, vota sim, Ricardo. Eu voto sim, presidente. Importante. Como vota o deputado Tito Torres. Voto sim. Como vota o deputado Celinho do Sintracel. Deputado Celinho, vota sim, presidente. Eu, deputado Tiago, voto sim. Portanto, aprovado o projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Ricardo Campos. Quero ser bem breve, mas bem pontual também. Agradecer essa comissão. Agradecer aqui os amigos, o deputado Tiago Cota, o deputado Tito Torres, o deputado Celinho do Sintracel, que tem feito um trabalho com muita presteza para o Estado e pautado nessa comissão realmente todos os assuntos correlacionados ao transporte e obras importantes para o nosso Estado. E, nesse momento, aprovaram aqui uma matéria de muita importância para uma região muito importante, como tantas outras do Estado, que é a região de Montes Claros, que é ali o nosso trecho, compreendido entre São João da Ponte e Capitão Inéias, onde nós temos ali o cinturão da estrada da produção. Estado da produção, porque nós temos ali o projeto Jaiba, o segundo maior projeto de irrigação no mundo, onde nós temos mais de 10 mil veículos de transporte de cargas, trazendo frutas, verduras para todos os empreendimentos de comércio do Brasil, do SEASAS. E também temos lá a Fazenda Cara Preta, que produz mais de 4 mil empregos na nossa região. E aí nós estamos prevendo, com essa proposição aprovada aqui hoje, o nosso projeto de lei 328, que altera a lei do deputado Vigílio Guimarães, que trouxe a condição do Estado poder usar os recursos das autórgues de concessões de rodovias, como nós temos ali o pedágio da BR-135, entre Curveira e Montes Claros, e aquele caixa, aquele recurso em caixa, poder ser utilizado para obras de melhoria das estradas do DR. E nessa proposta, tivemos ali a bendita obra do contorno rodoviário de Montes Claros, que hoje nós vemos sendo conclusa, uma obra de grande significativa e relevância e importância para Montes Claros e região. E agora, com a nossa proposição aprovada aqui, o qual agradeço novamente aos novos colegas, e peço o apoio dos deputados para aprovarmos em segundo turno, lá no plenário da Assembleia também, aqui no plenário, que é a possibilidade de usarmos os recursos da concessão da autórgues do pedágio da BR-135, para fazermos a tão sonhada obra da estrada da produção. Notícia boa que hoje o diretor-geral do DR entrou em contato conosco, informando o andamento do projeto executivo de engenharia para ser concluso ainda esse ano, e agora com essa aprovação aqui da comissão, obrigado, deputados, nós podemos aprovar em plenário a possibilidade do sonho da região de São João da Ponte, Varzelândia, Ibiracatu, Jaíba, Janaúba, Capitão Inéias e Montes Claros ser realizada com a pavimentação da estrada da produção. Muito obrigado, e eu fico muito contente com o apoio dos novos colegas. Parabéns pelo trabalho. Antes de dar sequência, eu queria, deputado Ricardo, parabenizar mais uma vez o seu trabalho brilhante nessa casa, e sobre o Jaíba, eu tenho lembranças maravilhosas deste projeto, porque fui diretor técnico da Rural Minas por quatro anos, portanto, dei a minha contribuição para que esse projeto fosse tão exitoso como é uma referência não só nacional, mas mundial. E uma região que, além de tantas qualidades, é a região que é o berço político do nosso presidente dessa casa, deputado Tadeuzinho, que faz um belo trabalho, que sempre defendeu Montes Claros e a região, e eu não tenho dúvida nenhuma que, com esta bancada forte do norte de Minas, nós teremos cada vez mais resultado e recursos para a região do norte de Minas. Projeto de Lei 3.875, de 2022, em torno único de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, que dá denominação Rodovia MG 252 entre o quilômetro 53 e o quilômetro 69, que liga a cidade de Araújo e a cidade de Santo Antônio do Monte. A relatora da matéria, a deputada Maria Clara Marra, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, encerra-se a discussão em votação substitutivo número 1 pelo processo nominal, como voto o deputado Céline de Sintrocel. Deputado Céline de Sintrocel, vota sim, presidente. Como voto o deputado Tito Torres. Voto sim, senhor presidente. Eu tenho certeza que se votasse o deputado Ricardo Campos também votaria sim, portanto, eu também voto sim e o projeto está aprovado considerado, aprovado o substitutivo número 1 e prejudicado o projeto original. Projeto de lei 3.981 de 2022, em torno único de autoria do deputado Gustavo Santana, que dá denominação à ponte sobre o Rio Perescaba, localizado na rodovia MG 123, no município de Rio Perescaba. Relator da matéria, deputado Céline de Sintrocel, opta pela aprovação do projeto na sua forma original. Em discussão... Encerra-se a discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal, passo a palavra para aquele que é da região de Rio Perescaba, que percorre a região ao longo de toda a sua vida, deputado Tito Torres. Voto sim, senhor presidente. Deputado Céline de Sintrocel. Deputado Céline de Sintrocel, vota sim ao projeto de lei 3.981, presidente. Deputado Tiago Cota também vota sim, portanto, aprovado o projeto. Projeto de lei 422 de 2023, em torno único de autoria do deputado Eduardo Azevedo, que dá denominação ao trevo que especifica. A relatoria da matéria, deputada Maria Caramarra, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, encerra-se a discussão, em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Não, não é. Como voto, deputado Tito Torres? Voto sim. Como voto, deputado Céline de Sintrocel. Voto sim, presidente. É o projeto de lei 422 de 2023. Deputado Tiago Cota, vota sim. Portanto, aprovado o projeto. Requerimento 3.384 de 2023, turno único, requer seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, em Belo Horizonte, e ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que a realização de reparos estruturais imediatos no viaduto do entrocamento da BR-251 com a MGC-122 em Montes Claros, uma vez que, em caso de desmoronamento, ocorrerá riscos de acidentes fatais com motoristas, passageiros e pedestres que utilizam o viaduto regularmente. Autoria, autor, comissão de participação popular. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.401 de 2023, turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a Rádio Alfa FM, a Rádio do Povo, pelos 17 anos de existência. Autora, deputada, Ana Paula Siqueira. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam, os grupos que o encontram, aprovado o requerimento. Queria fazer um destaque aqui também, parabenizando essa rádio famosa, importante para toda a região, que leva boa informação, não só para o seu povo, a sua agente de João Molevade, mas para toda a região, Rádio Líder FM. Qual que é o número da rádio, meu deputado Tito? 105.9. Vale a pena. Parabéns a todos que compõem aí a sua equipe, levando essa informação importante da Rádio Líder FM, João Molevade, 105.9. Celinho do Sintrocel, tem alguma consideração antes de terminarmos esta audiência? Mais? Celinho, ela falou que tem mais 56 requerimentos para aprovar aqui. Eu sei que você tem tempo, então nós poderemos continuar os trabalhos. Que é a autoria dos requerimentos, presidente? 49, de vossa excelência. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Neste momento, passa-se a apreciação dos requerimentos recebidos na reunião anterior. Em votação, requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte e Comunicação e Obras Públicas, o deputado que subscreve é que era vossa excelência nos termos do artigo 103 para o terceiro alineado ao redimento e tento seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para combater os riscos e os impactos adversos decorrentes do excesso e da desordem de fios e cabos em postos de energia elétrica no Estado de Minas Gerais. Sala de Comissão, 16 de agosto de 2003, deputado Celinho do Sintrocel. Em votação, requerimento, os deputados com a prova, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Só para receber? Só cinco? Só o número? Deputado Tito, esclarecendo vossa indagação, nós só tínhamos um porque o deputado Celinho aqui tem uma prioridade máxima. Então, quando ele faz o requerimento, a gente marca a reunião extraordinária, o que for necessário para poder aprovar com a maior serenidade possível. Requerimento de... Olha, porque ele quer que aprova. É de ele. É de tudo dele, cara. Não estou contando com as planadas de título. Você já aprovou tudo. Eu não tenho que ver. Também. Isso aí, então. Brincadeira, eu não tenho que ver. Brasília. Quer aprovar? Requerimento de comissão 3.935 de 2023, do deputado Celinho de Sintrossel. Requerimento de comissão 4.036 de 2023, do deputado Celinho de Sintrossel. Requerimento de comissão 4.049 de 2023, deputada Bela Gonçalves. Requerimento de comissão 4.062 de 2023, deputado Lucas Lasmar. Requerimento de comissão 4.068 de 2023, deputado Gil Pereira. Estão recebidos os requerimentos. Passo a presidência ao deputado Celinho do Sintrossel para apreciação de requerimento de minha autoria. Eu? Não, aí é requerimento dele. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Transporte e Comunicação de Obras Públicas. O deputado que isso subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada a Vale S.A. Pedido de informação a Vale S.A. sobre as seguintes questões referentes às estradas de ferro Vitória Minas. Qual a capacidade de transporte de minério de ferro no ramal ferroviário localizado na região de Mariana e Ouro Preto? Qual a capacidade de transporte de cargas em geral excluindo minério de ferro no ramal ferroviário localizado na região de Mariana e Ouro Preto? Qual o volume dessa capacidade de transporte que foi utilizado no ano de 2023? Apresentar informação mês a mês. Qual o histórico de volume de transporte de minério de ferro no ramal ferroviário localizado na região de Mariana e Ouro Preto nos últimos dez anos? Apresentar informações mês a mês. Qual o histórico de volume de transporte de cargas em geral excluído do minério de ferro no ramal ferroviário localizado na região de Mariana e Ouro Preto nos últimos dez anos? Apresentar informação mês a mês. Qual o volume de capacidade de carregamento de minério de ferro no Porto Tubarão? Apresentar informações mês a mês relativo aos últimos dez anos. Qual o volume de capacidade de carregamento de minério de ferro nos terminais ferroviários localizados na região de Mariana? Ouro Preto, Itabirito e Catasaltas. Apresentar informação mês a mês relativo aos últimos dez anos separando o terminal. Sala de Comissões, 5 de setembro. Autor, deputado Tiago Cota. Isso é para votar já e aprovar, presidente? Em votação os requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento de autoria do excelentíssimo deputado Tiago Cota. Devolvo a presidência ao excelentíssimo presidente. Presidente Celinho, obrigado pela leitura do requerimento, mas antes eu, como declaração de voto, gostaria de destacar a essência desse requerimento que nós fizemos, uma vez que, ao longo dos últimos anos, nós temos vistos nas regiões das cidades mineradoras de Minas Gerais uma ocupação extremamente volumosa de carretas. Isso ocorre em Mariana, isso ocorre em Santa Bárbara, em Barão de Cocais, isso ocorre em João Molevade, em São Gonçalo do Rua Abaixo, em Catas Altas, isso ocorre nas cidades mineradoras de toda Minas Gerais. e eu acredito que, analisando as nossas ferrovias em Minas Gerais, eu pude perceber que muitas delas estão sendo subutilizadas. A União, que tem a detenção da outorga dessas ferrovias, ela repassa essa outorga para empresas que, muitas das vezes, deixam elas subutilizadas para que elas não possam ser utilizadas pelas outras empresas menores concorrentes ou até empresas de outras atividades. Portanto, quando nós damos mais transparência a esses números e damos a condição de, talvez, aperfeiçoar essa lei juntamente com o governo federal, mas, sobretudo, vindo de uma voz mineira, porque nós somos um Estado extrativista, nosso Estado tem Minas Gerais no nome. Se nós fizermos aqui um estudo em parceria com o governo federal e com o governo estadual, na busca de equacionarmos esse problema no que se diz respeito à Mariana, deputado Céline, do Sintrocel, nós temos hoje mais de mil carretas que percorrem o município de Mariana diariamente, assim é em Ouro Preto, assim é em Itabirito, criando um verdadeiro caos. Fora isso, nós sabemos que não adianta, deputado Tito Torres, o Estado investir em asfalto em alguns trechos onde o fluxo de carretas é intenso, porque ano que vem vai ter que refazer, porque o fluxo é intenso. Uma coisa é você trabalhar uma expansão asfáltica na perspectiva de 100, 200 carretas dia, outra coisa é você trabalhar na perspectiva de 2 mil carretas dia. E isso tem ocorrido na nossa região dos Inconfidentes, no quadrilátero do Ferrifro. Hoje, deputado Celinho, a maior demanda do município de Mariana se chama-se trânsito. E nós vamos trabalhar firmemente para buscar uma alternativa junto dos setores da mineração e de tantos outros para que a gente possa minimizar esse problema que tem afligido a nossa cidade, a nossa região. E eu não tenho dúvida que isso é um problema de todas as cidades, sobretudo mineradoras, e que há a possibilidade, através de um estudo mais aprofundado, de fazermos uma readequação no que se diz respeito às concessões, às autorgas desses terminais ferroviários por toda Minas Gerais, mas fruto do nosso requerimento em especial esse estudo aprofundado para o município de Mariana. Presidente, questão de ordem. Eu só quero parabenizá-lo pelo requerimento. O requerimento vem em boa hora. Nós estamos para discutir isso aqui nessa comissão, essa questão das ferrovias, essa questão das concessões das ferrovias de Minas Gerais em todo o país. E o governo Lula, o presidente Lula, está pedindo para se fazer uma revisão em todas essas concessões de outorga, justamente para poder rever esses impactos negativos que essas explorações do minério, no transporte do minério, seja ele por ferrovia ou por rodovia, tem trago impacto muito pesado para a sociedade. E o seu requerimento, com todas essas informações prestadas, poderá ser objeto de até discussão dentro desse processo de revisão dessas concessões e que, de certa forma, quem será beneficiado é a população, principalmente de Mariana, Ouro Preto e região que você tão bem representa e que, de certa forma, vai trazer alguns benefícios. Só gostaria de somar e parabenizá-lo mais uma vez pela autoria do requerimento. Declaração de voto, presidente. Obrigado, deputado Celinho, pelas palavras generosas. O deputado é um grande parceiro, companheiro dessa comissão, mas, acima de tudo, um defensor de melhorias nas rodovias da nossa Minas Gerais. Passo a palavra para a declaração de voto, deputado Tito Torres. Muito obrigado, presidente, deputado Tiago Cota, cumprimentar o deputado Celinho do Citrocel por estar aqui hoje participando desta comissão e falar um pouco da votação sobre esse requerimento de autoria de você, presidente. Eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, vendo o seu requerimento, também nos traz uma discussão para dentro da minha comissão, para que a gente possa, 700 carreta, acho que emite muito mais gases à população ao meio ambiente do que uma linha de trem, por exemplo. Essas discussões que a gente tem já debatido dentro da comissão. Acho pertinente, caso V. Exª queira fazer um requerimento nesse sentido também a comissão que a gente cobre da Secretaria de Meio Ambiente as informações, os dados de quais emissões de gases são de 700 carreta e de um trem, para que a gente possa realmente começar a discutir. Acho que o deputado Celinho também foi muito feliz na sua fala que a gente tem que buscar novas formas de crescermos nossa malha ferroviária. Minas Gerais que já teve grandes malhas ferroviárias e hoje, infelizmente, não temos tantas. Tivemos aqui o deputado João Leite sempre combativo buscando a melhoria das ferrovias e, sem dúvida, o seu requerimento nos traz realmente não só essa questão de Mariana, mas, como você citou, em várias outras cidades que a gente vive realmente. Essas carretas paradas dentro dos municípios afetando realmente diretamente a vida do cidadão e o transtorno que traz realmente nos municípios que, ao longo do tempo, como Mariana, uma cidade histórica de Minas Gerais, não teve o seu histórico, sua cidade criada para receber esses grandes tráfegos de carreta. Então, a gente tem que adequar e sempre, infelizmente, a culpa cai sempre no prefeito. Se chove muito é culpa do prefeito, se não chove é culpa do prefeito e, se tem trânsito na cidade, a culpa é do prefeito. Então, a gente tem que buscar essas soluções e não tenho dúvida que essa comissão tem trabalhado para que a gente possa realmente dar condições a todos de trabalhar, mas também de trazer um benefício para a população mineira. Então, parabéns pelo requerimento. Obrigado, meu amigo, deputado Tito Torres. Hoje, com muita alegria, Tito, eu digo que Mariana tem prefeito, porque Mariana passou dois anos e meio numa guerra jurídica e hoje a cidade está pacificada e, mais do que isso, unida em torno de um projeto só de desenvolvimento social, ambiental e econômico para que a gente possa voltar a ser realmente vista por todo o Brasil como uma cidade que é exemplo em tantas e tantas áreas. E nós seremos a cidade que também dará o pontapé inicial nesse debate que é tão importante com a Comissão de Transporte, com a Comissão de Meio Ambiente, uma vez recebendo as respostas da nossa indagação, do nosso requerimento, eu sugiro que a gente faça uma audiência pública em conjunto, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Transporte, deputado Celinho, para que a gente possa ampliar esse debate não só para a Mariana, mas para toda a Minas Gerais. Eu vejo, às vezes, as pessoas apontando o dedo para os problemas, mas não buscando as alternativas. E eu acredito que essa não é uma alternativa que vai zerar as carretas de Minas Gerais, mas vai diminuir muito esse translado que, muitas das vezes, ele é feito por uma única opção que o empreendedor tem de não poder usar uma ferrovia que está subutilizada, que está lá parada, e, com isso, quem paga o pato é a sociedade, é o cidadão que vê ali carretas e mais carretas sendo trafegadas em seus municípios. Nós somos a favor, eu presidi a Comissão de Desenvolvimento Econômico dessa casa, somos a favor da geração de emprego, do desenvolvimento econômico gerando receita para os municípios. Longe de mim, qualquer pauta contrária a essa, mas nós queremos isso, deputado Céline, com equilíbrio, com bom senso, para que também não prejudique a qualidade de vida dos nossos cidadãos mineiros. nos termos do artigo 173 do Regimento Interno, deixo de receber o requerimento de comissão número 4.059, de 2023, por guardar semelhança com o requerimento de comissão 1.354, de 2023, já aprovado por essa comissão, sala de comissões, 12 de nove de 2023. Agradeço a presença do deputado Tito Torres, do deputado Celente Sintrossel, cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Agradeço a presença E aí 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 E aí